Primeiro de tudo, qual a importância de iniciativas como esta que se realizaram este sábado em Almeirinho? Estas iniciativas são muito importantes para os consumidores conseguirem adquirir mais informação e o lema da DEC é um consumidor informado é um consumidor mais protegido. Por isso é de extrema importância as pessoas se informarem, procurarem informação, mesmo antes de terem um problema, tentarem perceber como é que funciona este mercado de consumo que é tão grande para se também precaverem no caso de situações mais complicadas futuramente. Neste contexto de crise têm sido mais vezes solicitados para ajuda? É assim, temos vindo a ser mais vezes solicitados, infelizmente, muitas vezes as questões que nos chegam já estão tão complicadas que não é possível uma ajuda como nós gostaríamos de dar à pessoa. Aqui, mais uma vez, voltamos a dizer, assim que surge alguma questão é ir logo procurar ajuda, não deixar as situações se arrastarem, porque muitos dos casos que nos têm aparecido agora estão numa situação já de forma tão complicada que não é possível a intervenção da DEC. Quais são os casos mais frequentes? Portanto, nós mais frequentemente temos questões de desemprego e que depois nos vai impossibilitar uma renegociação de créditos conforme nós gostaríamos que fosse possível. Temos situações também que pessoas continuam a trabalhar, mas a situação laboral está de tal forma degradada, salários em atraso, um dos dois do agregado familiar pode deixar de trabalhar e aí a situação agrava-se. Portanto, nós estamos a ver que a situação está complicada e cada vez mais. Hoje a DEC veio ao encontro das pessoas, mas também com alguma facilidade pode ser o contrário. As pessoas podem encontrar facilmente a DEC e para esclarecimento de dúvidas. Exatamente, é assim. A DEC está em Santarém, na Rua Pedro de Santarém, número 59, primeiro direito, todos os dias. Temos lá atendimento jurídico, portanto, se for uma situação de endividamento é completamente gratuito para todos os consumidores. Estas ações nós vamos às pessoas também para muitas vezes mostrar o que é que nós podemos fazer por elas e para também lhes dizer não se deixem ficar se a situação se complicar, procurem logo ajuda. E isso podem o fazer em Santarém na nossa delegação. Legenda Adriana Zanotto